Muitas pessoas tomam simvastatina e atorvastatina e elas acabam me perguntando se elas são a mesma coisa. Mas não, gente. A simvastatina e a atorvastatina, por mais que elas são da mesma família, das estatinas, elas têm um pouco de efeito diferente no nosso organismo. Ambas têm aí a função de diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, porém a diferença é que a simvastatina, ela não é a substância ativa. Ela, quando entra no nosso organismo, ela vai ter que ser ativada para ela fazer efeito. A atorvastatina, ela é mais uma droga mais nova, ela já chega de forma ativa no nosso organismo, então o efeito dela acaba sendo melhor. Mas são da mesma família, tá certo? Então aí fica ao critério do médico avaliar qual das duas que é melhor para cada paciente, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí